Fala corretor de imóveis, Franklin Deluso falando aqui pra você, gravando um dos primeiros vídeos do ano. E eu quero falar, a gente começou a observar que quando a gente começa o ano, a gente começa a colocar metas, a gente começa a colocar objetivos e eu separei o seguinte assunto pra bater um papo aqui com você. Você é remunerado pelo tempo que você trabalha ou pela performance que você aplica nas suas atividades. E muitas das vezes quando a gente fala de tempo e performance, a gente tem um modelo de trabalho onde trabalhamos oito horas, a depender do seu tipo de trabalho, a gente entra oito, para uma hora pro almoço e volta e depois termina seis ou sete, a depender do estado. E muitas vezes te fizeram acreditar que essa é a melhor opção. Mas quando eu falo que te fizeram acreditar, eu não estou querendo te dizer que você precisa trabalhar menos ou mais. Eu quero te levar a pensar na seguinte questão. Será que eu literalmente vender o meu tempo é a melhor forma de alcançar os meus objetivos, seja de venda, seja financeiro, seja pessoal? Será que seria a melhor opção vender o meu tempo? E eu quero afirmar a você a seguinte questão. Nós, corretores de imóveis, nós vendemos serviço. E quando nós vendemos serviços, nós não vendemos o nosso tempo pra isso. Nós temos resultado à medida que a gente consegue uma performance melhor. Ou seja, se a gente for traduzir performance, a gente está dizendo que performance é a capacidade que nós temos de fazer as coisas acontecerem. Ou seja, se você consegue fechar uma venda em cinco e tem outro que consegue fechar em dez, quem tem mais performance é quem consegue fechar em cinco dias. Então, eu só quero que você entenda, até colocando isso para 2017, muita gente está aí determinando metas, enfim, começando o ano literalmente, é que muitas das vezes a gente chega num plantão, ou até mesmo a gente trabalha oito horas por dia, mas aí eu te pergunto, o que você produziu nesse dia? E muitas das vezes até você chega num plantão, senta na cadeira e fica esperando a sorte para ver se chega algum cliente. E você sabe disso e às vezes você só precisa mesmo de um pontapé para começar a aplicar a performance e não a venda literalmente do seu tempo. Tem um filme que se chama O Preço do Amanhã. E nesse filme, as pessoas têm um relógio no seu braço, onde elas trabalham e automaticamente elas ganham mais tempo para que elas possam comprar comida, que elas possam de fato sobreviver. Tudo que ela compra, ela ganha, no caso ela vende o tempo dela. Se a gente fazer um comparativo com a nossa vida atual, de fato a gente vende o nosso tempo. Não literalmente com o relógio no braço, mas a gente vende literalmente o nosso tempo. Uma coisa interessante no filme, e que na vida real você precisa entender que você nunca vai conseguir fazer, é que você não vai conseguir comprar mais tempo. Lá nesse filme você conseguia comprar tempo, você conseguia viver muito. Porém, aqui no mundo real você não consegue fazer isso. Então, levando em consideração essa situação, a primeira coisa que eu desejo a você é performance. Capacidade de fazer as coisas acontecerem. E a segunda coisa que eu desejo a você, é que você entenda que o seu tempo você não pode comprar. É a única coisa que você não pode comprar. Ou seja, você precisa para 2016, ou, desculpa, para 2017, você precisa selecionar o máximo aonde você vai aplicar o seu tempo, nas coisas que realmente importam para você. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então, qual é o teu objetivo? Seja financeiro, familiar, pessoal, de vendas. E escolhe, é claro que o seu objetivo não vai ser um só, vender. Você tem objetivos em vários pontos da sua vida. Você precisa entender o que de fato é importante para você e não perca tempo em, sei lá, em coisas... Hoje a gente vive com muitas notificações. A tecnologia veio para ajudar, mas às vezes atrapalha um pouco. Então, tenta tirar as distrações e focar de fato o que é importante para 2017, para que você alcance os seus objetivos. Esse é o vídeo de hoje, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.